Sites de mini doze Mini doze Humilha ele Minha do cara mano Do pé Assi no jogo mesmo ó Esse aqui viado, é o site baiano Ó, ó o ruch fake Oooooow 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 Eu ia buscar no Geist O senhor não gosta de jogar esse bagulho aí, é muito Muito zoado Filador pra c**** Bovar já Pô mas, VSS é só da hora? Que isso aqui Papo reto, Recon tava atelando viado, ele tava atelando muita gente viado Recon? Eu só não xinguei esse cara porque esse cara é brother Você tava em live? Não, mas ele tava atelando de alguma forma O cara em dois mapas Achou a gente irmão É normal pô Esse, não ia vazar o time do cara mas pô Nada a ver Nada a ver né Nada a ver Nada a ver vazar o God Digam Ei, que que cê acha daquele vatiparela 20k? Os cara tá fazendo isso aí É pra não transmitir viado Os cara tá botando um preço absurdo E se eu quisesse pagar 20k? Aí cê ia pagar cê ia transmitir Carai, mas o dobro da premiação né mano Aham, mas tipo assim Os cara tá fazendo isso aí pra ninguém transmitir, tá ligado? Aham Porque, na minha opinião Que nem o Amoroso falou que o Aruan mano Aruan era do Minecraft Era, era do Minecraft Era vlog Aí começou a fazer o... Nossa Ele transmitiu algum camp mano Que aí deu... Gente pra um caramba mano O Gabi também tem um público já... Dele Ô, queria saber conhecer quem? O Kaiox Eu gosto desse cara Ele é muito doente chato Eu acompanho ele desde a época do Minecraft Que ele jogava com blackouts Ô, Kaiox é... Mano, acho que esse... Mano, acho que se... Se eu pudesse escolher um pai Eu acho que ia ser o Kaiox meu pai Como assim mano? Mas... Mano, tem que ver Esse cara no Minecraft Ele era muito bom O Kaiox Pô, só falei uma vez com ele mano Era época que o Johnny Estava na Laude ainda Pra você ter noção velho Eu tava... Resolvendo não sei o que com o Johnny Aí do nada esse cara Entrou pelo celular mano Eu falei não Meu pai? Vem Mas cara mano... Ô, Sats de mini 12 Sats de mini 12 Mini 12 Mini 12 Ah, só faltou um estilo mano Mano... Apoia, até ficar bonito na gelo De ladinho... Pô, mas nem era pra me ter puxado o gelo Era pra ter puxado o punho Eu apertei... Tipo, meu punho é no 3 Eu apertei o 4 sem querer O meu também é outro É, louco! Humilhado! Humilhado! Seven, se eu puder escolher Que filho eu ia querer ter Com certeza não ia ser você mano É que ele falou que eu ia... Ia escolher o de 5 Agacha no control, nada Agacha no C Iiiiiiiiii Aaaaah decent Aaaaaah... Ah mano, qual é mano? Pô, os cara ta f***** Ultimamente É o... é o caiadas na donate lá Você viu esse ai do caiadas? Do marcos? E mano... É o caiadas, agora olha os cara fazendo essa proeza ai Não, mas ai você vacilou sozinho Ah, mano, mas eu falei na letra C, aí eu falei no C, aí pareceu que era nele, né? Tipo, você falou tudo junto, tá ligado? Eu agacho no C, no C, na letra C, pô. Mas aí ficou estranho, né, no C. Aí é f***. Posso te interromper aqui por um motivo muito especial? Pode. Você mesmo que tá na live. Falta três pessoas, você, a sua tia e o seu pai, dá o live. Três humildes pra 3k, mano. Papo reto. Aqui eu comprei a caçada. AD que chegou aí, ó, flash 9, madruga, rapaziada, deixa o like aí, mano. 3k aí pro meu mano flop aí, o cara tá merecendo, mano. Tô merecendo, tô merecendo. Todo dia aí, segunda, sexta. Ó, ó, falta dois humildes. Falta dois humildes, hein. Toma. Tô duzentos e pouco ou o quê? Humilhei ele. Nossa, mano. Mini 2, gente, que cê gosta, bebê. Quebrou mesmo, Adi? Felipe... Com 100. Tá voltando você, Felipe. Ô! Humilhou, cara. Gelo C, é... Tapa gelo C aí? Cara, eu vi esse tapa gelo C aí. Ô, o cara que é da sua org, o FURC, cê vê os tapas que ele dá no valorante? Não. Cê não... Mano, ele faz live em cima de uma prancha, live deitado. Live em cima da prancha? Como assim? Mano, é tapa prancha. É tipo... Ah! Ele... Ele mata um cara... E ele joga valorante. Então, quer dizer, é muito mais arriscado, tá ligado? Aham. Aí tem um tapa deitado. Aí o outro é tapa francesinha. Que era a unha do cara, mano. Do pé. Nossa, humilhou esse, tá? Gostei. Ó! 20 kill aí dá ainda? Eu sou folgado, né? Você sabe que eu sou folgado, velho? Mano, eu conheço. Você é folgado. Só que é aquele folgado legal, mano. Nossa, mano. Nossa, é só tapinha, né? Só tô dando tapinha. Esses caras aqui, tá nem clicando, velho. Eu te desafio, a cada tapa de cara fina, você virar o rosto rapidão na webcam aí, mano. É o tapa gaúcho? Tapa viradinha. Tá, não. É o tapa gaúcho. Vai, tapa gaúcho. Tá tendo? Bado de um gaúcho, mano. Tá tendo? Tá tendo, tá tendo. Mas tipo, na hora que eu ia tirar... Tu viu o TCK? Ó o Pau, o Chef 4. Ele fez duas vezes seguida. Ah, eu já vi. Ah, eu gosto desses caras. Mas esses caras aí que, pô... Os caras falando que eu cobre pra me seguir, pra eu seguir, mano. RT. Tapa portal... Ô, depois me ajuda a configurar o portal, mano. Tapinha gaúcho. Tapinha gaúcho. Tapinha gaúcho, RT. Clip, manda pro TikTok. Clip, manda pro TikTok, mano. Aí cê bota o nome Tapa gaúcho. Gostei, gostei. Vim aqui na live agora com essa webcam. You... Ah, mas eu esqueci que cê tava na Sonya ou o outro, não tava não? É o Tapagaúcho. Cê tá virando aí, seu cabelo tá grandão, irmão. Tá grandão, hein? É que tipo, eu tô amarrando assim, solto, tá ligado? Tipo, eu só tô fazendo... Só pra deixar pra trás ali. Não, eu só tô amarrando normal mesmo, porque tipo, se eu amarrar e tipo, amarrar a outra ponta no cabelo junto com a Xuxinha, tipo, fica menor. Fica uma bolinha, sabe? Sei. Sai muito cabelo. Sai muito cabelo na Xuxinha. Muito ruim, né, irmão? Ô, Tapagaúcho de novo. É o Tapagaúcho. Irmão, dá pra você clipar e mandar pro TikTok e colocar a Tapagaúcho, mano. É o Tapagaúcho, velho. De novo, de novo! Ah... Não. Calma aí, essa aqui é a nova, RT, essa aqui é nova. Qual? Eu tenho que ver na live. Essa aqui é a nova. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não vai ver se vai ser o WebCão não. Vai ser no jogo mesmo, ó. Esse aqui, velho, é o Sath Baiano. Ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Merece o like de vocês Tá merecendo esse tapa Tá faltando um mute pra 3k Não sei o que, não sei o que lá Tá bonito Tô nesse story seu aqui, hein, pai Ah, sou linda, né, velho Ai, dei tapa banhando, tapa banhando Tapa banhando Meu Deus, é muito idiotice Bubu emulador, chat Eu acho que ele ativou aqui Vai, burro Ele vai mesmo Um mute pra 3k, um mute pra 3k, hein, tô esperando, hein, tô esperando, hein Rapaziada, like não é bumbum, então fode da vontade Opa, nossa, agora me senti de novo, hein, nossa Ó, trava, já tá agachando Eita, eita, eita Calma, tá, tudo sob controle Lógico Foi só pra testar ali Foi só pra testar ali o pessoal do seu chat Tô ligado, eu gostei da estratégia aí pra testar Ele pulou, ele pulou, irmão Ele pulou, irmão Oh Ele acha que ele voa Você quer humilhar ele, né Ah, vou deixar ele aí Chega os olhadinha Usa Não sei nem como é que eu uso olhadinha aí, irmão Ixi Flup, próxima partida eu te desafio fazer 30 kills e fazer uma agachadinha na frente dos caras, valendo 20 reais Oxi Dois likes, VT, dois likes, quatro, três caras de likes Dois likezinho Ah, rapaziada, vou ter que pedir Dois likes, esse cara não entende, né Bateu, bateu, nem pede, nem pede, bateu Três caras, ai, toma, toma dança Nem pede Eita, eita E o rush fake, já viu o rush fake? Cadê, cadê? Ó, ó o rush fake Caralho Caralho Humilhou, não, humilhou, humilhou Nossa, não Gostou do rush fake? Que isso é louco O de rush ali você humilhou, ele tava tipo Perdi dado Eu tava atirando em mim lá, ele tava, tipo, eu tava me atirando aqui, né Ele achou que você tava no gelo, mano Não, perdi dado, irmão Esse eu gostei Gostou desse Mano, esse aí Jogados do ano Toma, tá clipei, tá clipei então Jogados do ano, irmão Irmão, você já tirou uns 10 tiktoks só nessa partida aí, velho Eu tô mandando alguma coisa no live Os caras mandam o auge da minha live Do nada Só que ele não tá falando nada não Acho que ele mandou sem querer, não Mas sou o Maxwell, mano Salve o Maxwell Salve o Maxwell, Zara Tamo junto, pai Ele mandou uns emotes ali Não deu pra ver o que que era o emotes Sou cego Esse cara tá fazendo o que? Da vida Crashou, crashou Ih, fechou o emulador Zero FPS Nossa, mas olha eu jogando E o outro, o outro Tapinha Tapinha Oh Eu tava deitando Eu tava banhando aqui Irmão, você já tirou muitos tiktoks aí, irmão Ei, papo Você tirou muitos tiktoks, irmão Papo reto Trops, bateu 3k, bateu 3k e 100 Nossa, olha o que eu tô pinando Ah, deixa eu aproveitar e entrar no jogo e ver se o cara tá um dia off Que aí eu já Lenda tá um dia off, hein, Flux Pode botar Ah, foi o que Mano, foi o que acabou de aceitar, tá ligado? Aí ele tá um dia off do jogo, mano Porque ele falta dia off de jogo e não dia off de guilda, tá ligado? É É Nossa Uma seta, pai Nossa, ele tem que morrer Nossa Fala tropinha do hype Passando no final do vídeo Pra pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar o like Comenta o que você achou desse vídeo Obrigado por assistir E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau